O principal reservatório de água que abastece a região central de Campinas completou 100 anos em 2013, mas mesmo com a importância histórica do local, o aniversário passou despercebido. Um funcionário da Sanasa, a empresa municipal que administra o serviço de água e esgoto aqui da cidade, percebeu o centenário só nesta semana e resolveu mostrar que o espaço merece mais atenção. A placa passa desapercebida, mas alguns detalhes entregam a idade, como a grafia do século XIX. O aniversário do reservatório da Sanasa, que fica no bairro Ponte Preta, foi em fevereiro, mas sem festa. O centenário do tanque, que tem 39 metros de comprimento e 24 de largura, foi notado por este funcionário. Valdir, que trabalha há dois anos na empresa, foi quem notou a data histórica. Lendo a placa por inteiro, eu vi a data, fevereiro de 1913, falei, poxa vida, é uma edificação para benefício da cidade de Campinas, que está fazendo 100 anos esquecida aqui, essa placa no meio das novas edificações, e é um reservatório que ainda continua em atividade. Eu acho que merecia ser lembrado por todos, o benefício que ele ainda traz até hoje para Campinas. Este é o segundo reservatório mais antigo de Campinas, mas é o único daquela época que está em atividade. Apesar de não parecer, tem capacidade de até 3 milhões de litros de água, que abastecem uma população de 40 mil pessoas de toda a região central. A caixa de acumulação de água, como era conhecida na época, já passou por duas reformas. A última foi em 2005, quando recebeu uma manta asfáltica e essas pedras de argila, que absorvem o calor e mantém a estrutura centenária operante por muito mais tempo. Até hoje ele está em plena atividade, serve todinha a região central de Campinas, tem um abastecimento para aproximadamente 40 mil pessoas, e antigo, mas em plena capacidade de trabalho dele.